A famosa cantora Jojo Toddynho conseguiu expor a falência moral da esquerda e a hipocrisia das feministas, e que os políticos de esquerda usam mulheres negras para ganhar votos. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por JJ Liber e narrado por Gordinho Caipira. Nas redes sociais e em vários canais de notícia, o que se fala é sobre as polêmicas envolvendo Jojo Toddynho. Dentre as mais recentes notícias sobre a cantora, uma é que ela expôs que o PT tentou suborná-la para conseguir apoio para a campanha presidencial de Lula, e outra é que Luciano Hang virou parceiro de negócios dela. Desde que Jojo se assumiu como sendo de direita, ela foi massivamente boicotada e atacada por inúmeras pessoas da esquerda, incluindo figuras famosas. Ela chegou a ter contratos com marcas famosas canceladas após seu posicionamento político, que se mostrou corajoso numa sociedade intolerante. Ela recebeu críticas até mesmo da Xuxa, e foi cortada de um desfile da marca de moda Meninos Rei, que é bastante popular entre o público LGBT. Essa marca decidiu retirar Jojo de seus desfiles no São Paulo Fashion Week, devido às várias repercussões que se espalharam na internet após Jojo se declarar de direita. A cantora logo se pronunciou em suas redes sociais, chamou a empresa de covarde e alegou que a marca não soube de fato lidar com a diversidade. Segundo a Jojo, o conceito de diversidade é mal compreendido pela marca, já que ela e seu público-alvo não aceitam opiniões políticas diferentes. Quando Jojo apareceu ao lado de Michele Bolsonaro, que é hoje no Brasil uma grande figura do conservadorismo político, e disse que iria retirar sua música, arrasou o viado, das plataformas digitais, seu contrato com a Avon não foi renovado. Xuxa Meneghel chegou a dizer em seu Instagram que Jojo teria usado os homossexuais para fazer sucesso, e se declarou decepcionada com a cantora. Se dirigindo a Xuxa, Jojo Toddynho escreveu, Apesar de hoje ser odiada pelos falsos virtuosos da esquerda, Jojo tem sido muito respeitada e aceita pela direita política e pelos conservadores. Ela chegou até a ser convidada pelo ex-presidente Bolsonaro para ser candidata ao cargo de vereadora. A cantora está estudando para ser policial federal, e esse parece ser o seu principal objetivo até o momento. Com isso, podemos ver que não é a direita, mas sim a esquerda e seus lacaios militantes extremistas que querem de fato ditar como uma mulher negra deve pensar e se comportar. Para a felicidade de Jojo, no mês de novembro ela firmou uma importante parceria com a Avon, de Luciano Hang, para as campanhas de Black Friday e Natal. Foi no dia 22 de novembro, em Santa Catarina, que o anúncio da nova parceria aconteceu. O próprio Luciano Hang recepcionou a cantora no aeroporto de navegantes e declarou, abre aspas, Estamos muito felizes com a vinda da Jojo, que chega para somar com a nossa marca. Fecha aspas. Com a iniciativa, Hang destacou o posicionamento da Avon contra as terríveis práticas de cancelamento e seu apoio à diversidade de ideias. O dono da Avon busca não só promover os eventos promocionais, mas com a parceria com a Jojo, ele também irá fortalecer sua marca perante o público mais conservador, além de atrair novos consumidores. Em uma entrevista ao podcast da Débora Albuquerque, Jojo revelou que tem sofrido preconceito e ataques pessoais nas redes sociais, desde que ela postou uma foto ao lado do Michele Bolsonaro. A cantora reclamou que até mesmo sua avó foi xingada por isso. Podemos ver que a tolerância da esquerda é seletiva, e que ele só suporta uma mulher negra obediente, que não questiona seus dogmas pra lá de sectários. A cantora mostrou que não aceita ser ofendida apenas por ter opiniões pessoais sobre política, e removeu uma de suas músicas da plataforma como forma de protesto por ter sido chamada de gorda e ter sofrido ataques racistas. Em suas palavras, Jojo disse, abre aspas, Jojo fez questão de lembrar que não houve repercussões sobre os casos de assédio no governo Lula, envolvendo poderosas figuras políticas da esquerda, enquanto ela foi esculachada pelos militantes. Ela lembrou o caso do ex-ministro Silva Almeida, que estava assediando mulheres, e os esquerdistas em momento algum abriram a boca para expor o caso. Para a cantora, ela é livre, e tem o direito de apoiar ou não quem quiser. Um de seus questionamentos é sobre uma suposta obrigação dela se posicionar como de esquerda apenas por ser negro e favelado. Para Jojo, o pobre que veio da favela não precisa ser de esquerda, e deve escolher de forma independente suas ideias e valores. E como libertários, é isso que defendemos, liberdade de crença, de pensamento, de convicções, de posicionamento. Somos a favor da total liberdade de expressão. Claro, desde que a pessoa não incite violência contra indivíduos pacíficos. A famosa cantora mostrou que não abaixa a cabeça para o politicamente correto, e para essas diversas seitas comunistas, que amam controlar e subjulgar negros, mulheres, indígenas e homossexuais. Está próximo de completar dois anos de governo Lula, e a pergunta que fica é, o que de fato a esquerda tem feito por esses grupos considerados minoritários e oprimidos? Só temos visto o Fernando Haddad aumentar impostos, o país em recessão econômica mais violento, além de números queimadas e casos de erros e escândalos no Ministério da Saúde. Seria interessante se algum esquerdista desse ao menos um motivo para uma mulher humilde e corajosa, como a Jojo, ser de esquerda. Hoje em dia, infelizmente se a pessoa tem pensamento independente e bom senso, como mostrou ter a Jojo Tadinho, ela já é considerada de extrema direita, e até fascista, e vira alvo da gangue dos progressistas. Pessoas como a Jojo sabem que o pobre quer ter emprego, renda, poder de compra, segurança, saúde e qualidade de vida. São coisas que só o livre mercado capitalista pode nos proporcionar. Ninguém quer depender do governo para tudo e viver de Bolsa Família. O que o governo faz com o povo brasileiro é torná-los miseráveis e escravos de políticas assistencialistas. E isso tudo tem a ver com o posicionamento da cantora, que viu de perto a pobreza e não nasceu em berço de ouro, como muitos militantes da esquerda. A Jojo teve o êxito em desmascarar todas as feministas que vivem defendendo o empoderamento feminino e repetindo certos mantras como lugar de mulher é onde ela quiser. Porém, quando uma mulher decide discordar das feministas, sendo conservadora, católica, de direita ou dona de casa, ela é vista como um lixo a ser descartado. Ninguém é poupado quando se discorda dos progressistas, nem mesmo uma mulher negra e de origem humilde. Com certeza, o caso da Jojo, e como a esquerda reagiu a isso, escancara para todo o Brasil que a última coisa que a esquerda defende é a mulher. A sociedade está cansada e ficando cada vez mais saturada de politicamente correto e desse autoritarismo velado de boas intenções. Todos começam a enxergar o quão narcisistas e doentes são os progressistas e que a sociedade irá sucumbir e se degenerar se deixarmos essas pessoas neuróticas controlarem nossa vida e ditarem as regras. Estamos num estágio tão absurdo que cientistas, médicos e biólogos são pressionados a negarem que existem dois sexos biológicos, o masculino e o feminino. E está sendo normalizado que homens adultos entrem em banheiros femininos, o que com certeza deixa as mulheres mais vulneráveis e desconfortáveis. E quem defende isso tudo? A esquerda política, com o apoio de seus militantes obedientes. A insanidade é o novo normal, para uma sociedade que aceita o progressismo como ideologia vigente. Felizmente, algumas mulheres estão se libertando dessas correntes do politicamente correto e do feminismo e estão dizendo um basta. Elas querem ser femininas, não feministas. Querem se casar, ser amadas, ter filhos e são contra o socialismo e o progressismo. Desejamos tudo de melhor a pessoas corajosas como a Jojo Toddynho, que numa sociedade que vive a ditadura do politicamente correto, teve a nobreza e a coragem de se impor e mostrar que tem personalidade e espírito forte. Iremos nos livrar dos autoritários quando todos tiverem a coragem de parar de colaborar com os tiranos e defender a verdade, sendo quem realmente são. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!